As empresas participantes da exposição científica do 47º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina mostraram diversas novidades em setembro no AIMB. Confira o que a análise mostrou ao público. A análise é uma empresa já no mercado de diagnósticos, há quase 30 anos. Nós temos uma linha de produtos bastante específica, focada em bioquímica clínica, hormônios, imunossaios de um modo geral, hormônios, marcadores cardíacos, marcadores virais, doenças infecciosas, eletroforese, uma linha de autoimunidade. E nesse Congresso em especial nós estamos dando ênfase a um sistema totalmente automatizado de eletroforese que trabalha com a metodologia de gel de agarose e que é o primeiro sistema disponível no mercado e, por enquanto, ainda único, a trabalhar com automação total desde o tubo primário, com alimentação com código de barras, até a leitura final do gel pronto. Nós temos um menu completo de testes usualmente aplicados para a eletroforese, esse menu todo disponível e o processamento dele é todo feito em uma única plataforma. Um teste bastante rápido e que faz com que a dependência do operador no setor de eletroforese seja reduzida. Ele vai estar disponível para a realização de outras tarefas que dependem muito mais dele a partir do momento que a gente automatiza essas funções.